Quero, dia 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, me dirigir especialmente àquelas que compõem a família do Judiciário, magistradas e servidoras, dizendo que a Presidência e os membros da Segreja Corte sempre estarão presentes nas lutas empreendidas por vocês. Saibam que, acima de tudo, a mulher está lado a lado com o homem. Assim preconiza o artigo 5º, inciso 1 da Carta Republicana. Todas são iguais perante a lei, homens e mulheres. Meus parabéns, que Deus as proteja. Legenda Adriana Zanotto